A igreja evangélica norte-americana ajuda a igreja brasileira, atrapalha a igreja brasileira? Em que medida? Eu queria contar pra você a minha experiência frequentando uma igreja nos Estados Unidos e tendo amigos em igrejas evangélicas americanas, como foi isso na minha vida. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Pra isso, se inscreva aqui no canal, deixa o seu comentário, o seu like, a tua participação aqui é muito importante, não só pro canal, mas pra todo mundo que faz parte dessa comunidade. Muito bem, eu queria comentar aqui um pouco, compartilhar com vocês um pouco do que eu vivi durante três anos nos Estados Unidos lidando com a igreja evangélica lá e como isso pode nos dar algum tipo de ideia sobre o que acontece por aqui, por aqui no Brasil. Sim, eu não moro mais nos Estados Unidos, eu moro agora no Brasil, estive lá durante três anos fazendo o meu mestrado, enquanto fazia meu mestrado em teologia, frequentei uma igreja chamada City Church, uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos, que faz parte da PCA, Presbyterian Church on America. A igreja presbiteriana nos Estados Unidos tem algumas divisões, então são algumas denominações presbiterianas, a PCA é conhecida por ser uma das denominações conservadoras, ao lado aí da OPC, por exemplo, a Orthodox Presbyterian Church, a PCUSA, Presbyterian Church of the United States of America, é uma igreja mais progressista. Para falar um pouco sobre como a minha vivência lá me deu um pouco de noção do que é a igreja lá e como isso nos afeta aqui, eu queria também contar para vocês que os relatos que eu vou fazer aqui não são apenas baseados na minha vivência e no que eu vi, mas também em pesquisa e literatura de gente da área das ciências sociais, alguns teólogos, que no período que eu estive lá acabei estudando. Gente como Samuel Perry, como Christian Smith, que produzem artigos acadêmicos nesse sentido e alguns livros também. E sobretudo, eu vou falar um pouco, talvez em outros vídeos também, deste livro aqui da Mundo Cristão, do Mark Galli, que é editor, ou foi editor da Christianity Today, a revista evangélica talvez de maior circulação e mais importante nos Estados Unidos. Quando eu estive ali no contexto da Flórida, eu estive numa igreja da PCA, uma igreja evangélica típica, talvez com alguma nuance de uma igreja mais tradicionalista, talvez pela liturgia. Fora isso, uma igreja tipicamente evangelical, uma igreja tipicamente evangélica. E antes de fazer os comentários críticos que a gente deve traçar aqui a respeito da crise que a igreja norte-americana vive, eu quero ressaltar que a minha experiência no contexto dessa igreja local foi majoritariamente positiva. Eu e a minha esposa passamos por várias dificuldades nas quais a igreja se mostrou acolhedora, especialmente na figura da liderança. O pastor lá, o Brad Schmidt, foi um pastor super acolhedor, a gente teve uma questão de saúde importante na família, que demandou atenção minha, da Bruna, na igreja e da igreja também. A gente foi muito, muito bem recebido ali. Entretanto, como qualquer experiência de igreja, a gente teve também os momentos mais críticos ou mais graves, quando a gente se torna adulto, talvez a crise que você esteja passando na sua igreja seja uma crise de vida adulta. A vida adulta traz desafios que são de quem tem responsabilidade. E qualquer adulto que esteja no ambiente de igreja vai passar por crises que podem e vão envolver a igreja, que é um lugar de muitos seres humanos. A minha experiência na minha igreja local foi majoritariamente positiva. Talvez eu não possa dizer o mesmo sobre a minha experiência com o mundo evangélico norte-americano e como esse mundo evangélico norte-americano influencia aquilo que a gente faz aqui no Brasil. Do que eu estou falando? Primeira coisa que eu notei, que eu percebi nos Estados Unidos, que me incomodou, foi a percepção de que a igreja norte-americana, evangélica típica, é uma igreja que olha muito para os dados, ou melhor, que olha muito para os lados sem olhar para os dados. Olha muito para o que está acontecendo no seu próprio microcosmo, na sua bolha, sem perceber os dados a respeito da comunidade mais ampla no meio da qual ela está inserida. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, no ambiente, no contexto de igreja que eu estava, a gente tinha uma ideia de ser uma igreja plantadora de outras igrejas. E nesse contexto, mais de uma comunidade local me incentivou a ser um plantador de igrejas, a plantar uma igreja ali nos Estados Unidos mesmo. Não era o que Deus tinha para a minha família, para mim especificamente, do ponto de vista ministerial. Nós colocamos isso em oração, a gente definiu algumas coisas que a gente imaginava que pudessem fazer sentido. Mas enquanto a gente estava em oração sobre aquele assunto, plantar uma igreja ali na Flórida, eu fui fazer a minha pesquisa a respeito da população, das cidades do meu entorno, quem estava ali, os dados do censo para entender melhor aquela comunidade. E ali eu percebi a primeira discrepância que me fez ficar um tanto reticente a respeito de como a igreja americana pensa, geralmente, em linhas gerais. É óbvio que isso é uma generalização. Você tem que saber que tem gente que não pensa assim. Mas em linhas gerais, o que aconteceu? Eu andava pelas igrejas e fui fazer pesquisa de campo, de ver como as igrejas ali na Flórida operavam, como eram as liturgias, como eles entendiam a igreja como espaço relevante na comunidade, no bairro. E visitei várias, diversas igrejas americanas e igrejas de brasileiros ali também. E andando nos bairros próximos ao bairro onde eu morava, eu vi diversas mega igrejas e participei de cultos ali, conversei com líderes ali também, e o que eu percebi era uma ideia do tipo nós sabemos fazer ministério. Olha o nosso modelo aqui, que modelo incrível. Se você aplicar isso direitinho, com certeza o seu ministério será um ministério de sucesso. E conforme a gente anda pelo bairro, a gente vai vendo uma igreja aqui, outra igreja ali. Durante o culto, a igreja cheia, você fala realmente, igrejas de sucesso. Mas, na minha pesquisa, sentado na frente da tela do computador e olhando para os números do censo, o que eu descubro a respeito da região onde eu morava? Bom, eu descubro que dentro do censo, nos números de 2010, tem um censo novo agora em 2020, mas na época que eu fiz a pesquisa, a gente ainda lidava com os números de 2010, o que a gente encontrava naquela região era um número de protestantes, protestantes e evangélicos juntos ali, coisa de 12% a 15%, dependendo do condado, mais uns 15% de católicos e 60% de não religiosos. Ou seja, pessoas que afirmam não ter religião nenhuma. E aí eu fiquei tentado a olhar a série histórica. Sempre foi assim? Porque a ideia que muitas vezes a gente tem a respeito dos Estados Unidos é aquela história dos Estados Unidos como um país cristão. Então, será que sempre foi assim? E o que eu observei na série histórica é o número de evangélicos e protestantes caindo, o número de não religiosos subindo. Subindo e subindo muito, até chegar a 60%. E a pergunta inevitável era, ora, se ao conversar com esses líderes e olhar para as ideias que essas igrejas têm a respeito de si próprias, de ministérios bem-sucedidos? E eu olho para o bairro e o que eu vejo é um enorme campo missionário, com um monte de gente para ser alcançada, existe uma discrepância aí. E eu comecei a perceber que com frequência as igrejas olhavam ali para o lado, a igreja está cheia, estou olhando para os lados, a igreja está cheia, o estacionamento está cheio, o nosso louvor é espetacular, temos melhor equipamento, a gente tem um corpo de voluntários fenomenal. Então, olhava ali para o ambiente, para o microcosmo ali da igreja, mas não olhava para os dados a respeito do bairro. E isso era real não apenas em relação ao bairro ter poucos cristãos e cada vez mais não religiosos, mas isso era verdade em relação a outras coisas, como por exemplo, a diversidade racial dentro da igreja. Em que medida a igreja conseguia ser um espaço plural e que aceita diversas etnias? Como que isso funcionava? E sempre uma visão muito mais do marketing a respeito disso, e uma coisa que eu vi muito em departamento comercial quando eu trabalhava em empresa. Departamento comercial, quando eu trabalhava no mundo corporativo, você tinha algumas regras de ouro. Conheça o seu cliente, conheça o seu produto, acredite no seu produto, senão você não vai conseguir vender. Acredite na sua solução ou no produto que você vende. E o marketing era responsável por convencer quem é de fora, mas também convencer a equipe de vendas de que aquilo que aquela equipe está vendendo é bem feito e vale a pena. E eu percebia isso muito dentro da identidade dessas igrejas. A gente acredita muito no que a gente está fazendo, o que não é necessariamente ruim. Só se torna ruim quando você acredita tanto naquilo que você está fazendo, que você começa a ignorar os problemas que você tem, as correções que precisam ser feitas. Então eu via muito essa identidade maravilhosa de plástico. Então o primeiro problema que eu vi na igreja norte-americana era esse. Como isso afeta a igreja brasileira? O cara pega esse modelo, maquiado pelo marketing, tira umas boas fotos da igreja dele cheia, e traz para o Brasil nas conferências, e fala, aplica isso daqui que funciona. Esse modelo é maravilhoso. E mal ele percebe que funciona mais ou menos na realidade dele, que dirá na realidade de um outro país, do mundo majoritário, num outro contexto cultural, em que adaptações precisam ser feitas. E então nós começamos a ver esse problema. Esse problema é bem traçado aqui no livrinho do Mark Galli, quando foi que nós começamos a nos esquecer de Deus. Raízes da crise evangélica. A crise evangélica que ele está mencionando é a crise evangélica das igrejas nos Estados Unidos. A gente tem que olhar para o que eles acertam e adaptar para nós, claro. Mas a gente precisa também olhar para o que eles erram e saber fazer as devidas adaptações. A segunda coisa que eu percebi que era problemática e que nos afeta profundamente, e eu vou ficar nessas duas, talvez eu trate mais desse livro, que você encontre o link aqui na descrição desse vídeo, caso você queira adquirir. A segunda coisa, e eu vou ficar só com essas duas por enquanto, é que não somente nas igrejas que eu visitei, mas também com os meus colegas estudantes de teologia, existia um desconforto com o ambiente de igreja, um incômodo com o ambiente de igreja, uma decepção, muitas vezes, com o ambiente de igreja, porque nesses ambientes, a conversa e o discurso político se tornou de tal maneira predominante que passou a separar irmãos na fé a partir das perspectivas políticas de cada um deles. Em outras palavras, o fulano ou beltrano, ele não é cristão e ortodoxo por aquilo que ele viveu com Jesus, porque ele foi alcançado pelo Espírito Santo, recebido por Jesus, lavado no sangue do cordeiro, mas ele é considerado cristão pelo posicionamento político que ele tem em frente à agenda X ou à agenda Y. Ele não é considerado um cristão e o irmão meu porque ele revela nas suas atitudes, nas suas palavras e no seu jeito de ser o amor típico de um discípulo de Jesus, mas porque ele é contra ou a favor a um determinado partido político ou a um determinado político. Ou uma determinada pauta ou uma determinada agenda política. E pontos que até são relevantes e importantes para um cristão, que tem lá a sua relevância, mas não são centrais, são trazidos para o âmago do cristianismo como se fosse aquilo o que define um verdadeiro cristão. A ponto de você ter igrejas evangélicas nos Estados Unidos que preferem apoiar um candidato adúltero, com ficha suja, até mesmo com casos passados de abuso sexual. Eu não estou falando aqui de candidato a presidente. Eu estou falando aqui de candidatos regionais. Estou falando de candidatos a senador, a governador. Que tem um passado totalmente complicado frente à polícia, mas ele tem uma determinada postura frente a alguma agenda conservadora que você fala não, eu prefiro votar nesse cara. E você não ter essa postura é o que te separa dos seus irmãos. Isso foi algo que eu vi muito nos Estados Unidos e que eu estou vendo acontecer na igreja brasileira. E a gente precisa aprender com o erro deles para não repetir aqui. para não fazer exatamente o que eles fazem aqui. Num vídeo futuro eu vou falar um pouco do que o Mark Galli fala a respeito da idolatria da transformação cultural, que tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar. Eu acho que eu vou fazer mais um vídeo a respeito desse livro aqui. Pelo menos um. E a respeito de como a gente leva essa coisa da transformação cultural às últimas consequências e erra nesse sentido. Como foi feito nos Estados Unidos e como a gente tem errado no Brasil. Mas leve essas duas coisas para o coração. Igreja boa olha para os dados e entende como ela deve olhar para a comunidade como um todo. E não apenas para os seus modelos internos e estabelecer determinados parâmetros mundanos de sucesso e dizer nós somos os caras. Primeira coisa. segunda coisa. Não deixe que determinadas pautas e agendas políticas que são relevantes e importantes se tornem a coisa mais importante. É um erro da igreja lá. E nós estamos cometendo o mesmo erro aqui. Eu vou contar mais da minha experiência norte-americana nas igrejas e com amigos. Mas isso vai ficar para próximos vídeos. Por enquanto dá uma passadinha aqui na descrição dá uma olhada se você gosta do livro clica lá no link tem descrição sobre o livro também dá uma olhadinha se você gosta do livro e talvez queira adquirir e também aqui na descrição você tem link para os meus cursos caso você queira aprender mais a respeito de Bíblia junto comigo. Era isso que eu queria trazer hoje para vocês eu vou ficando por aqui e até a próxima.